Esse é Cáceres voltando o lance, Osório, Cáceres girou na boa, Gerson vem para fazer falta, não consegue, Savarino levantou a cabeça, tem cruzamento, Belo! Não, 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 Martín Polar! Não! Pino, 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 p E a vida da união, quando a batalha escolheu o balão. O nosso povo, cheio de ilusão. De gol, papaiito. De classe de gol, papaiito, de alma querida. Oh, e não, 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 e não. Ninguém está contando esta poesia, esta maestria futbolística. E amanhã? E amanhã? Ah, e amanhã? Mañana? Que hiciste, papaiito? E amanhã? Ah, e amanhã? Saque un papel lácteos para tirar uma página mais. Na passionante história do futebol. A seleção de Brasil, depois de um primeiro tempo perfeito de Venezuela. Eduard Bello, convirtiu o tanto do empate para a Vino Tinto, que se mantém em zona de clasificação à Copa do Mundo. Tinha quatro pontos tras três partidos. É sexta da eliminatoria. Brasil segunda com sete pontos. E os aficionados terminaram tirando cotufas. A Neymar, ao final do partido, sepan que, a sua vez, Venezuela é a primeira seleção em toda a história das eliminatorias sudamericanas, segundo o estadístico Mr. Chip, em empatarle ao menos um partido a Brasil depois de irlo perdendo ao minuto 80 em casa de Brasil. A Neymar, ao final do partido,